Olá, eu sou a Tabata Reishi, eu tenho 33 anos e sou aluna do programa Pense Leve. O programa Pense Leve fez uma transformação incrível na minha vida, porque desde que eu participo, eu já consegui eliminar 20 quilos. Sim, 20 quilos. E isso foi transformador na minha vida. Eu já estava em obesidade grau 3, já desesperada, em autoestima, no chão. E quando encontrei a Jéssica e o programa incrível que ela tem, eu descobri que o emagrecimento pode ser muito prazeroso. Isso porque eu já havia tentado de tudo. Dieta do limão, remédio, nutricionista, mas eu perdia peso e às vezes recuperava o dobro. E quando eu cheguei num nível de obesidade, isso me deixou muito pra baixo. Minha autoestima foi pro chão e a Jéssica e o programa dela me resgataram. Foi maravilhoso e está sendo maravilhoso. E só foi possível porque eu descobri que eu tinha um chip de gordo. E com o chip de gordo, a gente não consegue emagrecer. É só quando a gente consegue instalar o chip de magro que a gente consegue tornar o nosso emagrecimento leve, saudável. E a gente consegue, com esse chip, emagrecer de maneira definitiva. Não foi nada pesado, foi maravilhoso. Todo o processo está sendo maravilhoso. E se você está em dúvida de que o programa não é pra você, vem pra cá, vem experimentar. Esse chip de magro vai trazer liberdade emocional, mental, física pra você. Você vai aprender como eu aprendi a resistir alimentos que antes eu passava por eles e eu tinha necessidade extrema de comer. Eu não resistia. Mas hoje, com o chip de magro, eu consigo dizer não. Eu consigo resistir a um alimento que eu sei que não vai me beneficiar. Porque com o chip de magro, a gente aprende a ter controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções e ações. E é graças ao programa Pense Leve que eu conquistei isso. E eu tenho certeza que se você vier pra cá, vier pro programa, você também vai ter sucesso no seu emagrecimento. Você vai conseguir instalar o chip de magro. E é muito, muito libertador você ter controle das emoções e das suas ações. Então, vem pra cá, não tenha dúvida. E se tem dúvida, vem com dúvida mesmo. Vem pro programa Pense Leve.